Essa semana, nas minhas enquetes, eu perguntei pra vocês como vocês se sentiam em relação aos sintomas digestivos na gravidez. E as respostas foram as mais diversas possíveis. Então, eu tive gente que cheira limão pra melhorar, que usa água com muito gelo e lasca de gengibre, que usa azeitona, manga, laranja, tangerina, caju com sal, evita leite, que masca alguma coisa, que usa água. E teve até gente que me falou que usa paciência e nada resolve. Então, se você é uma dessas gestantes que sofre ou com náuseas, vômitos, azia ou aquela sensação que vive empachada, parece que tá sempre cheia, esse vídeo é pra você. Vou começar falando sobre as náuseas e vômitos porque esses são sintomas que aparecem frequentemente no primeiro trimestre. A origem dessas náuseas e vômitos não se sabem, mas acredita-se que exista uma relação tanto hormonal quanto emocional ligada ao aparecimento das náuseas e vômitos. Mas a boa notícia é que 95% das gestantes melhoram até o segundo trimestre. Eu espero que você seja uma dessas. Mas se você ainda tá no primeiro trimestre e sofrendo com as náuseas e vômitos, ou você entrou aí nos 5% que não tem melhora, que vai sentir nauseada e às vezes vomitando ao longo de toda a gravidez, eu vou te dar algumas dicas. Anota essas dicas. Primeira dica, coma, não deixe de comer porque está nauseada. Eu sei, é difícil, a gente fica indisposta, a gente se sente mal, a última vontade que a gente tem é de comer. Mas é super importante que você coma. É isso que vai melhorar o seu ciclo de náuseas e vômitos. Então, tente comer pequenas porções, várias vezes ao dia. Segunda dica, evite líquidos em grande quantidade e junto às refeições. Então, a mesma coisa da alimentação fracionada, líquidos em pequenas porções. Terceira dica, não coma aquilo que você já sabe que está te causando enjoo. Não precisa sofrer. Ao longo da gravidez, a alimentação vai melhorar e você vai conseguir comer melhor. Quarta dica, evite alimentos muito gordurosos, muito condimentados e doces muito concentrados. Quinta dica, diminua o estresse. Procure se concentrar naquilo que é importante pra você. E tente diminuir a ansiedade e o estresse daquilo que a gente não tem controle. Eu sei, não é fácil, mas se precisar, busque ajuda. A gente tem excelentes profissionais que podem te ajudar. Sexta e última dica, use e abuse do gengibre. O gengibre é um excelente antioxidante e anti-inflamatório. Ele envia para o cérebro uma mensagem que diminui o gosto ruim na boca, diminui a salivação e auxilia a digestão, auxiliando assim a melhora das náuseas e vômitos. Eu deixei pra falar por último sobre empachamento. O empachamento é aquela sensação que você tem, que você come e tá sempre cheia. Parece que você comeu um boi. A sua digestão fica mais lenta, mais difícil. E a sensação que você tem é que você tá tão cheia que você não consegue comer mais nada. Isso acontece e pode acontecer ao longo de toda a gestação. Por que que isso acontece? Porque a digestão na gravidez, ela fica mais lenta. O esvaziamento gástrico, ele é mais lento. Então, a impressão que a gente tem é que realmente sempre tem um resíduo de comida, sempre tem um pouquinho de comida no estômago pra ser digerido. E aí tem momentos que a gente não consegue mais comer por causa dessa sensação. Principalmente no terceiro trimestre, que o bebê já tá grande. Com o bebê grande, o estômago sofre uma leve rotação e também uma leve compressão. O que torna a sensação de que está sempre cheia, essa sensação de digestão mais difícil, uma realidade. Então, por isso, a importância de uma alimentação mais leve, mais variada e principalmente fracionada. Pequenas porções, várias vezes ao dia. Eu espero que essas dicas sejam úteis pra você. E se você gostou dessas dicas, encaminhe esse vídeo pra uma amiga e me conta aqui nos comentários o que que você já conseguiu fazer, o que que você já sabia, o que que você vai tentar implementar e o que que não deu certo pra você. Tá bom? Me conta aqui, eu vou ficar muito feliz de saber que essas dicas te ajudaram.